e bom dia meu povo beleza seja muito bem vindo a mais um vídeo hoje o vídeo é mostrar para vocês e que a gente fez aí um painel painel meio painel romano misturado com painel arco-íris né que são vários painelzinho feito no compensado de 12 milímetros acabei de fazer agora olha aí ó tá até ali eu as coisas ali ó acabei de fazer tá material a ferramenta tá tudo ali mostrar mais para vocês de perto aqui ó que é feito no compensado naval de 12 milímetros olha aí os pés é desmontável também né igual você já sabe aí do jeito que eu faço os pés é desmontável fiz essa base aqui né para fixar eles todos painel parafusado e colado para não ter perigo soltar show de bola o painel decoração e aí que show ó e o outro lado aqui ficou bem retinho a talvez do outro lado aqui a gente vai pintar ele de branco para usar dos dois lados um lado usa ele rústico né assim do jeito que tá e do outro lado usa ele branco beleza então é isso aí o vídeo vai ficando por aqui se vocês gostaram aí do painel deixe seu joinha se inscreva aí no canal deixe seus vídeos nos comentários beleza então é isso aí eu vou e finalizando vídeo por aqui e até mais